Resumo o patch pra vocês. Resumo do Hunan. Buffaram um pouquinho o dano da Static nos Minions. E também o base. Chuva de Candidate tomou um nerf considerável. Nerf na passiva, nerf no dano base. Nerf nos status. Yomu tomou nerf. Perdeu o time de letalidade. Agora, teve o rework da Hel. Ela agora também tomou buff pra ser jungle. Não sei se ela vai ser bom na jungle, mas tomou buff pra fazer jungle. Meu Deus. A Iverne tomou no ajuste também. Os buffs agora tão funcionando, né? Tipo assim, quando você upsmite pro máximo, você pode pegar blue ou red. Igual o Iverne. Sem ser o Iverne no jogo. Ele não tem mais essa passiva de deixar o blue no chão. Ou red. Todo mundo agora faz isso. Qual foi a cheat com os ADCs? Cara, acho que ainda é canivete, dependendo, mas... É, como pode dizer? Tipo, ele tá legal ainda, eu acho. Só que o Mata Krakens agora, ele já tava bom, né? Tá dando dano físico na passiva, aumentou o scaling. O scaling tá maior do que o da... Do Storm Hazel. Então... O Mata Krakens ficou bem mais interessante. Tipo, esse jogo tem três frontes, técnica... A senhora, ele não faz fronte, mas ele tem muita vida. Então, ele tem bastante DPS, né? Ele não... O kit dele não me bursta. Não dá pra ficar trocando dano. Então, o Mata Krakens aqui vai ser muito bom. Trajado de DRX. Jogando com a Kayton em DRX. O que pode dar errado? Pô, vai sorar que aqui a gente tem que jogar no poke, né? E só farmando. Podia ter começado de abater... Ah, não, na real, não. Cana de... Não, 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 não. Tá bom, esse jogo tá boa. Vai bater um pouco, não sei se vai atrapalhar, mas... Então vamos lá, né? Começar de matar Krakens Eu ia falar que podia ter começado de abatedora, mas não ia ser tão bom não Ainda mais nessa win que eu tomei aqui, véi Essa vida da Dorans Os status dela no geral é muito bom, pra você não morrer Um boneco de... de a win Muito apreciado Apenas Vai fazer dragão, véi Deixa eu sair Vou garantir o dragão, véi, melhor Deixa eu dar B, mano, muito dinheiro Isso aí veio aqui E deu hora de dar B na próxima, né? Mas... Eu dava pra ter puxado essa próxima, mas eu não tinha visão do trash, já fiquei com medo Eles tinham vantagem de item Tava forte, mas é porque eu não dei B pra... Usar o dinheiro que eu ganhei Então eles tavam na frente Então é uma coisa importante de você lidar, né? No... No jogo, assim Quando você... Pega kill Você só tem a... A kill quando você vai pra base Se o cara morre E volta Pra lane Você é que tá lá atrás Isso é o conceito, né? Você dá tempo na frente ou atrás Será que eu saio daqui? Caralho, ela tem ult ainda, véi Será que ela sai viva? Sai porra, né? Nossa, que time ruim pra guardar, véi Na hora que a gente for guardar, tinha... A merda Tá, aderir aqui Agora eu tô forte Ó Tá dando dano físico, véi Esse dano físico vai ser gostoso demais, mano Isso que ele tá alto Mano, eu tô sentindo que matar crack vai ficar enorme Pô, amiga Que que é isso? Que que... Que que... Por quê? Explica, Kayl O que que você fez? O que você inverteu? Cara, tu não inverte com o bot Depois que tu leva o top não Antes de top, velho Ah, se ela quiser ficar bot Eu vou ficar mídia suave, mas Não tem sentido a bot Eu não invertei Quando ela levou a torre do top Porque você não pode jogar avançado De ADC Na side Se o seu time não estiver com você Só que o problema é que o T Não tá aqui também, né? Aí eu fico como? Fudido Aí o cara pegou o Wave à toa aqui O cara levou a torre e o Wave de graça Será que é na... Oh, se não morrer aqui Vai ser squash total, véi Só cobertura aqui com a ult Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem quatro caras ali, véi Ah Ele ficou na frente e morreu Ai Nossa Essa porra desse bagulho, véi Minha rede não saiu a tempo Minha rede não saiu a noite Minha rede não saiu a noite Seu time destruiu uma torre Você matou um inimigo Eu não estou aqui para estragar, eu estou aqui para procurar um desespero. Eu estou gostando muito de upar a minha trap Depois de dar 3 pontos no Q Os 3 pontos iniciais é só pra limpar o wave Pra você ter uma pressão Depois eu upo a trap Porque a DC é meio difícil pegar nível Tipo assim, se você não tiver 5 traps E o CDR de 12 segundos Em cada um dos objetivos Fica muito ruim de você Pegou meu head, desgraçado Fica muito ruim de você lutar E ter traps Se você for usar ela em outro lugar O portal ficou muito alto Como ela estaca só 4, consequentemente Você tem B- Passo de terreno Antes eu alternava Dependendo da match, mas independente Pra lutar, trap level 5 Faz muita diferença Muita mesmo Até se você for ruim de trepar, né Você pode usar só pra controlar terreno Eu sempre tento ir botando elas Onde eu estou Pra que eu não fique tão vulnerável Se startar uma luta do nada Tá vendo, eu acabei de botar 3 ali Eu já tenho 5 praticamente Dragão não, gente Vocês querem baron Dragão, seu point, mano Vocês querem tradear 5x5 baron Na desvantagem de pegar seu point, velho Olha ele, mano Olha ele, mano Olha que tinha as luzinhas Achei que ele ia querer pegar o Finstoro Cara, gosto dessa skin, velho Essa skin dá mais dano, mano Comprovado O barulho dela Não é tão ruim de ouvir Tipo, você consegue perceber ela batendo Diferente da Coração partido Coração apaixonado O barulho é muito imperceptível E eu acho que isso até atrapalha A tu jogar Agora, né Agora começa a brincadeira Vamos de Dominique agora E sedenta de quarto item Pra quem não sabe Sedenta depois do rework, velho Tá com um valor de gold muito alto Depois do level 13, né Você começa a ganhar 5 de AD por nível E aí Quando você chega a 40 de AD, velho O gold dela Tipo, tu paga 3 mil Pra ganhar 5 mil de status Em dinheiro Você vai ter 95 de dano Além do Lifesteal E do crítico Então, o boneco que tem Crítico, né Números altos Tipo, a Caitlyn Que escala 200% 220 na ult Mais 200 e pouco no Q Aumenta bastante dano Acho que isso é só Lutando aqui Será que dá pra fazer isso? Essa senhora Me pula até a mãe Fora que também a passiva Do mata-caraca E se pega no barão, ó Assim, você fica mais de 6 segundos batendo, né Você dobra o seu dano Que você dá no terceiro hit E aí não funciona só em campeão, né Tanto em superminio Quanto drag e barão O dano é aplicado Ou seja, é muito broken Pra fazer o objetivo Que maluco chato da porra, velho Cara, a gente podia juntar, né Barão é bom juntar Então jogar Dividindo todas as sides Só que só a Q Joga sides aqui, né Então a gente pode fazer 4 mil Tem dragão, né A gente não precisa Fossar Uma luta aqui A gente não precisa Fossar uma luta aqui Meu time automaticamente Deixa os caras entrar, velho Vão ter que passar pela trap aí Sem visão Todo fodido Olha como é importante ter Pra pra ver o simples Se bem que como a gente tá muito na frente Eu tô com bastante XP Que ela vai poder Não dá pra levar esse aqui, velho Esse cara tá comendo gente Meu Deus Tamo indo essa porra, cara Moleque Com a extinção aqui, né Do dinossauro O que é isso? Por que que minha tela? Que que é isso, cara? Mano Ah, também Slip Dois mil de dano Ele deu quinhentos É, mano Que a cara que não está forte, viu O cameraman bugou Mano Eu tava tentando mover E não tava dando, né É bug de interação Com o outro do caçante Se ele morre durante a última Isso ocorre Ah, que legal, né Que bacana, né Mano E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.